Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Ajuda de profissionais é fundamental para combater a dependência do cigarro. Em Altamira, agricultores são orientados a diversificar a produção agrícola. Fundação Curro Velho realiza campanha para arrecadação de madeira usada. Instituições procuram abrigos para animais abandonados. Ainda em Altamira, técnicos de assistência técnica e extensão rural são capacitados. E no bate-papo musical de hoje, uma homenagem ao músico Valdemar Henrique. Hoje é sexta-feira, 18 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre os tratamentos no combate à dependência ao tabagismo. Parar de fumar é uma decisão difícil quando se é dependente. O auxílio de profissionais pode ser fundamental. Em Belém, o serviço é prestado pelo Centro de Referência para o Tratamento do Tabagismo. Dona Lucie tem 77 anos e é fumante desde os 10. Ela costumava fumar um tipo de cigarro artesanal, sem filtro, ou até uma carteira por dia. Há quatro meses parou de fumar e realiza o tratamento. Aí fui encaminhada para cá, eu vim aqui, contei tudo para a doutora, aí ela me aconselhou, aí me passou o remédio, aí comecei a frequentar as palestras e graças a Deus estão me dando muito bem. Luiz fumava cerca de três carteiras de cigarro por dia. Começou a fumar aos 14 anos. Com um mês de tratamento, ele diminuiu o consumo gradativamente. Atualmente, consegue se manter em oito cigarros por dia. Até porque muitas pessoas já vinham me pedindo para que eu parasse de fumar, lá na frente poderia ter um problema sério de saúde, e que não foi nem lá na frente, foi agora mesmo. Comecei a sentir alguns problemas, aí tive que fazer algumas exames para procurar uma consulta com a pneumologista, e eu vi que estava no momento de parar de fumar. E eu estou fazendo esse tratamento aqui, procurando diminuir o máximo possível. O centro existe desde agosto de 2004. Todos os meses são matriculados aqui cerca de 35 novos pacientes. Todos os dias passam por aqui cerca de 100 pessoas. Para conseguir o tratamento, basta chegar e entrar. Nesses dez anos de atendimento, cerca de 5 mil pacientes já passaram por aqui. É porta aberta, ou seja, não precisa de nenhum encaminhamento. Se vem com encaminhamento também não tem problema. E ele é acolhido inicialmente, feito uma abordagem, depois avaliação clínica, e encaminhado para os diferentes setores, a consulta médica, o atendimento cognitivo. São sete profissionais de várias especialidades que se revezam no atendimento. Nesta sala acontecem reuniões de terapia. A dependência pode ser psicológica ou comportamental, o que significa que o hábito de fumar pode estar acompanhado de outros costumes, como o consumo de café ou bebidas alcoólicas. Algumas pessoas pensam que podem engordar quando deixam a dependência, por exemplo. Aqui, todas as dúvidas serão sanadas e o paciente recebe acompanhamento. Agora, o ganho de peso é verídico, é uma coisa que acontece mesmo, porque eles passam antes sem ter o sabor das substâncias, dos alimentos, devido a estar até a língua impregnada pela nicotina. Depois começam a sentir o sabor, aí começam a se alimentar melhor, começam a tirar aquela vontade tão sem controle do cigarro, para passar a sentir melhor as coisas que eles comem. Nós temos aquele primeiro período, que é no mês, em que a gente trabalha para que ele pare, assim, nas quatro semanas, e depois eles ficam com tratamento de manutenção, que a gente chama cognitivo, na terapia, todo mês, de 15 em 15 dias, dependendo da necessidade, um bom tempo, um ano, e depois a gente faz três em três meses, seis em seis meses, para não abandoná-lo totalmente, né? Para quem ainda não decidiu buscar ajuda, dona Lucie dá a dica. O que pare de fumar, tenha força de vontade, como eu tive, peço a Deus que ajude a gente se livrar desse vício, e a gente consegue. Com fé em Deus, a gente consegue. E quem quiser mais informações, basta ligar para o número 32425645. O comércio varejista do Pará alcança 4% de crescimento no seu volume de vendas em relação ao ano passado. Dados do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará, o IDESP, foram divulgados esta semana, e apontam que o comércio varejista do estado do Pará atingiu 4% do seu volume de vendas em 2014. No mês de abril, o setor teve crescimento de vendas de 1,21%. De acordo com o IDESP, os números estão acima do resultado nacional, que é de 0,5%. No mês de maio, as vendas foram impulsionadas pelo Dia das Mães, atingindo 4% de crescimento, se comparado ao mesmo período do ano passado. E agora nós vamos falar de empregos. Cerca de 6 mil novos postos de trabalhos foram gerados em junho no Pará, segundo dados do DIESP. A construção civil e o setor de serviços impulsionaram a geração de vagas. O balanço mostra que no mês passado, o estado apresentou crescimento de 0,76% na geração de empregos formais. Foram quase 35 mil admissões contra cerca de 29 mil desligamentos. Esse saldo foi o melhor para o mês de junho no estado do Pará, desde 2003. A receita bruta do terceiro setor, o de serviços, subiu mais de 6% no mês de maio deste ano. O aumento na receita bruta do setor de serviços foi de 6,6% no mês de maio deste ano, em relação ao mesmo período de 2013. Além desses dados, o setor acumula alta de 7,7% em 2014 e de 8,2% nos últimos 12 meses. A preparação do país para a Copa do Mundo foi um dos fatores que influenciou nesse aumento. Setores como aviação, hotelaria e alojamento e alimentação, bastante solicitados antes e durante o Mundial, foram os principais responsáveis pelo aumento na receita bruta. O projeto Educar para Prevenir do Comitê Integrado de Corregedores do Sistema de Segurança Pública vai promover amanhã em Salinas, no Nordeste do Pará, uma ação de orientação a toda a sociedade local. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. A atividade vai contar com uma unidade móvel das Corregedorias Integradas que envolvem os diversos órgãos de segurança pública do estado do Pará. A unidade será instalada na Avenida Miguel Santa Brígida, ao lado do posto da Polícia Militar, no centro de Salinópolis. O usuário poderá prestar queixa e fazer reclamações sobre o serviço prestado pelos órgãos de segurança pública. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Escolas sem acessibilidade, sem rede de esgoto, sem laboratórios de ciências e informática, sem quadros de esportes e biblioteca. Essa é a realidade de mais da metade dos colégios públicos do país, segundo dados do Censo Escolar 2013, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. O levantamento mostra a desproporção entre as escolas públicas e privadas no Brasil no que diz respeito à infraestrutura. Na metade dos colégios públicos, não há acesso à internet. Na rede particular, o número de escolas com computadores conectados chega a quase 90%. Os dados também mostram que apenas 36% das escolas públicas têm esgoto encanado. Na rede privada, só 17% das escolas não contam com o serviço de esgoto. Agricultores de Brasil Novo, no sudoeste do Pará, estão sendo incentivados a diversificar suas produções e garantir a qualidade dos produtos para o mercado consumidor. A ideia do uso das tecnologias que facilitam o cultivo de diferentes culturas é conseguir aumentar a renda dos produtores familiares rurais. Aqui na propriedade de São Luciano, no município de Brasil Novo, as mudanças são visíveis. O gado, que antes precisava descer até o Igarapé para beber água, recebeu coxos com encanação. O agricultor familiar também pôde ampliar suas atividades através de novas tecnologias para a diversidade de produção. A produção de leite também aumentou por causa do investimento em gado com genética melhorada, o que permitiu à família aumentar o valor da renda gerada pela venda de requeijão. Tudo isso veio como consequência de um passo muito importante dado pelo seu Luciano. O de regularizar ambientalmente sua propriedade através do cadastramento ambiental rural. Depois que a gente foi feito o carro, foi uma parte boa, porque até na venda de gado, hoje em dia, é preciso do carro. Se você não tiver o carro feito, na hora que for tirar um GTA do gado, não deixa mais embarcar, né? Então o colando tem que ter o carro da propriedade para poder liberar ação do gado. A EMATER é responsável pela emissão dos cadastros de toda a região da Transamazônica e Xingu. A meta é que 16.213 cadastros sejam feitos em toda a região. Só que no município de Brasil Novo, já foram cerca de 1.300. Apesar da meta estar próxima de ser atingida, muitos desafios ainda são encontrados. A gente conseguiu já fazer aqui mais de 85% do carro do município de Brasil Novo. E a partir de agora para frente, nós estamos tendo dificuldade com relação a conseguir os limites das propriedades, né? Uma vez que as propriedades já referenciadas já foram todas cadastradas, e aí nós estamos entrando agora na parte daquela parte de formiguinha mesmo, é aí de propriedade, propriedade, buscando aqueles produtores que não querem aderir o carro, né? Tem alguns produtores que não querem aderir o carro, e a gente vai informando os benefícios com relação à parte ambiental, à parte fiscal e à parte econômica do município, para a gente conseguir alavancar essa questão do cadastramento ambiental rural. Outro benefício trazido pelo cadastro é a venda de gado. Os produtores só podem vender para outros municípios se tiver licenciado. Os agricultores que têm até quatro módulos fiscais de área, ou seja, até 300 hectares, podem também ter acesso a este documento gratuitamente por meio da Emater. Prioritamente procurar a Emater, né? E levar as documentações dele, levar as documentações da propriedade, para os técnicos avaliar e futuramente marcar essa visita à propriedade para poder fazer o carro. Na realidade, o produtor vai estar ambientalmente correto. Uma vez que ele faz a inscrição no carro e a empresa produz o carro para ele, ele vai estar inscrito hoje no Ministério do Meio Ambiente, através da Secretaria do Estado de Meio Ambiente. Então, primeiro passo, ele está ambientalmente correto. Segundo passo, ele vai abrir as portas para ele com relação a crédito, né? A questão da GTA hoje para o CAR, ele é obrigatório. Hoje só tira GTA quem tem o CAR. O produtor não consegue tirar GTA se tira o CAR. E hoje, assim, a questão de políticas públicas voltadas para o CAR, né? O pessoal que trabalha aqui, a questão da Minha Casa Minha Vida Rural, também o programa hoje, ele pede a obrigação do CAR. Estão abertas as inscrições para os cursos de capacitação na área de saúde no Hospital Universitário João de Barros Barreto, em Belém. O início das aulas está previsto para agosto deste ano. Serão ofertadas 170 vagas distribuídas em seis cursos e diversos setores. A intenção é atrair os profissionais e estudantes de saúde de instituições públicas. As inscrições são limitadas, gratuitas e realizadas por ordem de chegada até esgotarem as vagas. Mais informações pelo telefone 3201-6652. Férias e alta temporada de verão fizeram Belém ser uma das mais procuradas para o turismo neste mês. Quase 70% dos brasileiros que vão viajar nos próximos seis meses pretendem visitar destinos nacionais, de acordo com o Ministério do Turismo. Dessas cidades, Belém foi a mais procurada este mês. A pesquisa foi realizada por uma empresa de viagens. No mês de julho, Belém apresentou mais de 300% de crescimento na procura como destino em relação ao mesmo período do ano passado. A pesquisa mostrou que o potencial turístico da capital paraense é muito grande. Além disso, a proximidade da capital com outros estados que sediaram os jogos da Copa ajudou no aumento turístico. Segundo a meteorologia, as praias mais procuradas, como Salinas e Mosqueiro, terão céu claro e tempo aberto neste final de semana. A previsão do tempo não poderia ser melhor para quem vai se deslocar para os balneários paraenses. Segundo o Instituto de Meteorologia do Pará, o IMET, a previsão é de sol durante todo o dia com pancadas de chuva no início da noite. As manhãs e tardes ensolaradas com o predomínio do sol vão deixar o veranista à vontade para aproveitar o fim de semana no estado. As temperaturas nas praias e balneários do estado, como Salinas e Mosqueiro, devem variar entre a mínima de 24 graus e a máxima de 32. Além do tempo, os banhistas podem ficar despreocupados em relação às marés. De acordo com o IMET, as ondas não devem passar de 3 metros em Mosqueiro e 4 em Salinas. Em São Domingos, do Capim, no Pará, o tempo será de sol entre nuvens com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será 21 graus e a máxima 33. Em São Luís, capital maranhense, o tempo será ensolarado e com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 32 graus. Em Juína, no Mato Grosso, o tempo também será ensolarado e com poucas nuvens. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 35 graus. E agora nós vamos falar sobre a violência contra os indígenas. O Conselho Missionário Indigenista divulgou ontem, em Brasília, o relatório sobre a violência contra os povos indígenas. Os dados são de 2013 e revelam que aconteceram 53 assassinatos de indígenas no país no ano passado. Houve redução de 11,7% na comparação com os homicídios registrados em 2012. Segundo dados do IBGE de 2010, a população indígena no Brasil é de cerca de 897 mil. 63,8% deles vivem em área rural. A maior parte dos homicídios registrados pelo CIMI foi cometida em Mato Grosso do Sul, com 33 ocorrências. Rondônia ficou na segunda colocação e a Bahia em terceiro. Para o presidente do CIMI, Dom Erwin Krautler, as mortes geradas por conflitos agrários se devem à demora do poder público no processo de demarcação de terras. E você acompanha ainda nesta edição. Fundação Curro Velho realiza a campanha para arrecadação de madeira usada. Instituições procuram abrigos para animais abandonados. Assistência técnica à extensão rural realiza capacitação. E no bate-papo musical de hoje, uma homenagem ao músico Valdemar Henrique. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de eleições. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará está recebendo inscrições para mesários voluntários nas eleições de 2014. As inscrições podem ser feitas pela internet no portal do TRE Pará. Quem tem mais informações é Patrícia Nascimento. Quem trabalha como mesário recebe algumas recompensas, como a dispensa do trabalho pelo dobro de dias em que atuou nas eleições. Há vantagem caso de empate em concursos públicos para tribunais eleitorais e cargo horário de atividades complementares para estudantes universitários. Pessoas ligadas a partidos políticos ou a candidatos não podem trabalhar como mesário. Quem quiser se inscrever pode acessar o site www.tre.pa.jus.br. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. As queimadas na área urbana do município de Parauapebas, no sudeste do Pará, cresceram nas últimas semanas. Por causa do clima seco, o vento e a baixa umidade, o fogo se alasta com facilidade. As chamas são provocadas pelos próprios moradores que ateiam fogo no capim para limpar terrenos e loteamentos. O Corpo de Bombeiros recebe uma média de cinco chamadas por dia para apagar incêndios, especialmente em loteamentos. A meteorologia prevê que, até setembro, o clima ainda deve permanecer bastante seco na região. A Fundação Curro Velho realiza uma campanha para arrecadação de madeira usada. O objetivo é construir e recondicionar os instrumentos de corda utilizados na oficina de música da instituição. Poderão ser doados pedaços de madeira, portas, móveis usados ou madeiras novas. Instrumentos usados também poderão ser doados. Os tipos de madeira que não puderem ser utilizados para a produção dos instrumentos servirão para a produção de ferramentas. Pois é, a gente está solicitando à sociedade esse auxílio no sentido de fazer uma arrecadação de doação de madeiras que funcionam especificamente nesse formato de fazer instrumentos musicais. Para, exatamente, auxiliar nessa demanda da oficina de luteria de ter material para construir os instrumentos. Quem doa assina um documento em que garante a disponibilização do material. Os instrumentos tornam-se patrimônio da Fundação Curro Velho e são utilizados pelos alunos nas oficinas de música. O que a gente faz é pegar os instrumentos e jogar nas oficinas. Aí, lá na sala, com oficina, com os alunos testando. Às vezes, já aconteceu alguma coisa de soltar uma parte, a gente precisava voltar para a luteria para aperfeiçoar. Então, isso tudo também faz parte do aprendizado. A partir do momento que a gente tiver já um know-how dos instrumentos já estarem mais vividos, a gente já tem uma certeza de que o instrumento tem uma boa durabilidade, a gente pode colocar aí a disposição para venda na lojinha da Fundação. Quem quiser fazer doações pode ligar para o telefone 3184-9100 ou se dirigir até a sede da instituição na rua Nelson Ribeiro, no bairro do Telégrafo, em Belém. Porque aí a gente vai buscar, se for muito grande a doação. E a gente está procurando várias madeiras que sirvam para construir os instrumentos ou outro tipo de madeira que sirva, de repente, para construir as ferramentas para construir os instrumentos. Porque existem algumas madeiras que são melhores, tipo pau roxo, cedro, marupá. Mas tem umas madeiras que podem servir só para construir, tipo compensado, angelim, outro tipo de madeira que serve para construir as ferramentas que permitem construir os instrumentos. É uma busca constante. A campanha a gente lançou agora e quer que ela fique sempre aberta para a gente ter material para o trabalho da juventude e da moçada. Termina hoje o prazo para quitação do licenciamento de veículos com placas de final 46, 56 e 66. Os dados do DETRAN indicam que há cerca de 40 mil veículos registrados neste intervalo em todo o Estado. O condutor que deixar de licenciar seu veículo recairá nas penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Quem ainda não licenciou ou está com o tributo em atraso, corre o risco de ter o veículo retido. No início de cada ano, o DETRAN divulga o calendário de licenciamento com as datas de vencimento de todos os finais de placa, que pode ser consultado na página eletrônica do órgão. É grande o número de animais abandonados nas ruas de Belém. Pensando em melhorar esta situação, a capital paraense conta hoje com ONGs que trabalham cuidando desses bichos, fazendo atendimento médicos e ajudando a encontrar um lar. Vendo a alegria de Iaia, é difícil pensar que ela esteve abandonada nas ruas de Belém, desnutrida e com 10 filhotes. Oito já foram adotados e sobraram apenas essas duas fêmeas, que não receberam o nome ainda porque esperam o carinho de um novo lar. Quem retirou os animais da rua foi essa ONG, chamada Amor de Patas, que já existe há cerca de um ano. O trabalho não é simples. As voluntárias da ONG retiram os animais da rua, fazem o tratamento de saúde e, quando saudáveis, eles vão para a adoção. O nosso trabalho é principalmente de conscientização, que a população tenha a conscientização de que você deve, o cuidado que você deve ter com o animal de rua, antes de você adotar um animal, você ter consciência de que esse animal vai viver no mínimo 15 anos. A ONG não tem sede própria, mas conta com alguns colaboradores que fazem toda a diferença nesse bonito trabalho, porque os animais precisam muito mais do que cuidar dos médicos. Necessitam de um lugar para ficar, de medicamentos, rações e, claro, carinho. Sidney é o maior colaborador. É dono desse pet shop que fica na Avenida Serzedelo Corrêa. É aqui que ficam alguns dos animais resgatados pela ONG. Aqui onde a gente está hoje, que é o Pet Shop Beleza Animal, ele é um grande parceiro nosso. Na verdade, é o ponto principal onde a gente recebe coisas. O amor pelos animais que nós temos aqui, todo mundo que trabalha aqui tem que ter esse amor pelos animais, senão não dá para trabalhar com animais, quem não gosta de animais. Nós temos assim, a parceria principal, é essa do amor de patas, ao qual a gente vê essa dedicação espetacular das meninas, que elas recolhem esses animais, às vezes na rua, ligam de madrugada, se torna até às vezes perigoso, mas elas vão e pegam animais. As pessoas podem doar ração, as pessoas podem doar toalha velha, as pessoas podem doar brinquedo, podem doar petisco, podem doar o que quiser e, principalmente, na verdade, o que a gente pede de doação é que as pessoas doem solidariedade, que elas abracem a causa junto com a gente. São muitos os animais que chegam e também os que são adotados. Outros, no entanto, demoram um pouco mais para conseguir um lar, como Malu. Ela tem uma história especial aqui na ONG. Foi o primeiro animal resgatado. Tem sarna dermadéssica e, por esse problema, foi encontrada sem pelo algum. Após cerca de um ano de tratamento, o resultado tem sido surpreendente. A Malu ainda não está saudável, totalmente. Nós a amamos e tudo mais, mas para alguém adotar ela, teria que pegá-la do jeito que ela está. E as pessoas não querem. E por ela ser um animal muito especial para a gente, a gente é meio rígido na adoção dela. Então, quando ela for para alguém, ela vai saudável e tem que ser alguém que tenha total dedicação. O trabalho da ONG Amor de Patas é todo voluntário. A equipe dessa organização doa a mão de obra e também todos os cuidados necessários com esses animais. E eles retribuem com o melhor pagamento, amor e carinho. Acho que a vida não faz sentido se você não ajudar alguém, se você não ajudar um animal, se você não ajudar uma pessoa. Então, o que a gente pede, assim, no caso do Amor de Patas, o nosso amor é por bichinhos, não exclui o nosso animal por pessoas ou para a gente ajudar idosos ou crianças e tudo mais. mas que cada um abrace uma causa, sabe? Que as pessoas possam tornar esse mundo que a gente vive melhor. Técnicos da EMATER de Altamira, Brasil Novo, Vitória do Xingu, Uruará e Medicilândia estão sendo capacitados para incentivar a produção do mel na região e capacitar os apicultores. Os resultados serão apresentados no Congresso Brasileiro de Apicultura e no 6º Congresso de Melicultura. Na mesa, o resultado do trabalho com apicultura, mel, pólen e própolis. E foi para discutir sobre o cultivo da apicultura que veio de Belém em Vanderlei Ribas, técnico agrícola da EMATER. A proposta durante o encontro foi também para a realização do cadastramento dos apicultores, meliponicultores e associações no Programa Nacional de Georreferenciamento PNGO. E o nosso grande esforço é para a gente identificar cada ponto desse, cada apicultor, cada meliponicultor, para a gente mostrar para o mundo e preparar também o tamanho que é essa atividade. Porque o mel tem crescido, tem a importância dele a partir de alguns programas tipo PAA, PNAE e outras formas de consumo. E aí as pessoas continuam tratando o mel como um produto de remédio medicinal, enquanto ele passou a ser alimento há um bom tempo. De acordo com o técnico, o cadastro é possibilitar um diagnóstico da atividade apicula na região. Os resultados serão apresentados no Congresso Brasileiro de Apicultura e Sexto de Milicultura, que vai acontecer entre os dias 5 a 8 de novembro em Belém. E lá a gente tem surpreendido positivamente no sentido do aumento da produção. A gente tem descoberto alguns apicultores, alguns meliponicultores, que até então ele não aparecia porque a produção dele era repassado para um outro apicultor maior. E aí com esse trabalho do PNG, a gente identifica esse pequeno produtor. E aí tem aumentado tanto o número de apicultores, quanto a quantidade de mel, que muito desse não era contabilizado. O Congresso e a capacitação serão um avanço para os agricultores que também investem na apicultura. É muito importante porque ele passa a ser um incentivo para a nossa própria organização. Eu também sou apicultor, além de ser professor da UFPA e ajudar nesse aspecto mais da parte técnica, científica. Mas é um incentivo para que a gente possa se organizar, possa produzir mais, possa nos agregarmos mais, porque tem mais de 40 apicultores aqui na região. E a gente pretende agora, até o Congresso, tentar criar um grupo de trabalho, quem sabe criar uma cooperativa, uma associação. O agricultor aparecido há 10 anos trabalha com apicultura. Ele conta que no início foi difícil investir em uma área que até então era desconhecida para ele. E afirma que através da capacitação e do Congresso, irá melhorar a produção dele e de tantos outros apicultores na região. Foi muito difícil, a gente achava que era uma loucura trabalhar com abelhas e tal. Mas a partir do conhecimento, do curso, a gente foi entendendo que não era tão difícil. Depois que a gente foi para a prática, melhorou mais. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Pará produziu 443 toneladas de mel em 2012, sendo o município de Capitão Poço o maior produtor. A EMATER estima que os dados de produção hoje sejam muito superiores aos apresentados pelo Instituto. E a proposta, através da capacitação e do Congresso, é alavancar a produção do mel no Estado. O COMBRAP, que vai acontecer pela primeira vez na região norte, inclusive aqui em Belém, é o grande motivador para esse trabalho. Por quê? O Brasil inteiro vai estar voltado aqui para o nosso Estado. E é necessário, se faz necessário, a EMATER, quanto a maior empresa de assistência técnica pública, mostrar para o Brasil, de forma organizada e coerente, o tamanho e a organização dessa atividade. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. Sobre as sete ondas verdes espumantes, é um documentário poético construído através da obra de Caio Fernando Abreu, que traz relações com a vida do autor. O documentário fica em cartaz de hoje até o dia 24 de julho. A entrada é franca. O grupo de teatro com bonecos em buste apresenta o conto que eu vim contar. Narra a história de Osana com o Boto, em uma fazenda no Marajó. A peça acontece neste domingo no Centro Cultural Sesc Boulevard, às 11 horas da manhã. O show Traca Jazz, com a cantora Renata Gil Pinho, que mistura ritmos paraenses ao jazz, acontece nesta sexta-feira no Espaço Cultural Sesc Boulevard, a partir das 19 horas, com entrada franca. E ainda falando da programação cultural, na noite de ontem, o público belemense pôde conferir no Museu do Estado do Pará o espetáculo Valdemar Zônico. O show será reapresentado no próximo domingo. Saiba como este recital foi idealizado no nosso bate-papo musical de hoje. O nosso bate-papo desta sexta-feira está todo dedicado aos fãs de Valdemar Henrique. Eu tenho certeza que muita gente vai se encantar. Aqui ao meu lado estão o pianista Germano Morey. Muito obrigada, Germano, por conversar conosco. E também o músico Edelmiro Soares. Edelmiro, vocês que realizam, nesse final de semana, um recital todo dedicado ao Valdemar Henrique, um recital que aconteceu ontem aqui no Museu do Estado do Pará, mas que quem perdeu ainda pode conferir neste domingo, né? É verdade. Neste domingo nós vamos fazer lá no Estúdio Anima. Fica ali na 25 de setembro, número 1532, apartamento 1602. O nosso recital, achamos esse nome Valdemazônico, ele tem um subtítulo, Pérolas de Valdemar Henrique. E a gente está tendo muito, muito prazer de fazer esse repertório, porque o Valdemar é realmente uma das grandes referências, não só da música paraense, mas brasileira mesmo. Antigamente, quando eu era ainda criança, cantava com os meninos... Germano, como foi organizar essas obras todas? Todas as músicas que estão editadas no livro dele são maravilhosas, mas aí eu pensei assim, vamos, pelo nível de excelência que eu tenho, vamos escolher. Ele disse assim, vamos fazer essa, vamos fazer essa, vamos fazer essa. E assim foi escolhida as peças que nós executamos aqui no Museu do Estado e vamos refazê-las no domingo, né? Agora, sabendo que Valdemar Henrique tocou nesse piano, a responsabilidade muda com o concerto agora? Não é que mude a responsabilidade, mas pra mim é um privilégio tocar no piano em que o mestre tocou, né? Com certeza. A realização do sonho está sendo tudo completo. Com certeza, completíssimo. Quando eu ouço na minha rua Os meninos a cantar Vou depressa, sem tardança E fico olhando E o Delmiro, você me explicava antes que a ideia do recital é cantar Valdemar Henrique sem mexer em nota nenhuma, do jeitinho que ele preparou, né? Você tem feito isso também com muito cuidado, né? Muito zelo. Pois é. Normalmente eu chamo alguém pra dirigir meus trabalhos E eu achei super interessante, além do interesse dele O cuidado com que o germano dirige esse trabalho A responsabilidade é nossa Mas eu digo pra ele Eu não gosto que o pianista diga Eu estou te acompanhando Não! É um trabalho de um duo, de equipe Nós, de uma maneira geral, cantores Acabamos mexendo Aqui ou ali Então eu acho que nós, intérpretes Temos que ter esse cuidado De valorizar aquilo que o compositor escreveu E nós estamos fazendo o máximo Pra fazer o Valdemar ao pé da letra Vale a pena o público conferir Pode convidar É a partir das 19 horas, é isso? É, está marcado no Estúdio Ânima A partir das 19 horas E vou repetir só o endereço Pra o pessoal lembrar É 25 de setembro Ou quem queira falar o novo nome Rômulo Maiorana Número 1532 Apartamento 1602 A sala tem lugar pra 15 pessoas É um estúdio realmente De tratamento acústico superior E nós estaremos lá esperando Todos vocês E você também Com certeza Eu agradeço a presença de vocês A disponibilidade de vocês Por conversar conosco Eu quero dizer que eu adorei ouvir você cantar E adorei ouvir você tocar De verdade E se pra você Assim como eu Você que gostou desse espetáculo Assim como eu E quer rever Pode acessar o nosso site Que é o www.fundacionazaré.com.br Ou então Entrar na nossa página No Facebook O Nazaré Notícias Fica por aqui Tenham todos um excelente Final de semana Nos encontraremos novamente Na segunda-feira O que ontem à noite Eu prometi Queira Deus Ela não venha me agueirar Queira Deus Ela não venha me agueirar Matita preta Feia Mãe Matuta Tete Pato Queira Deus Ela não venha me agueirar